Uma colisão frontal entre dois carros na noite desse domingo, 6 de novembro, na BR-361, trecho que corta o sítio Junco, município de Itaporanga, deixou duas pessoas mortas. Uma delas é o cantor Paulo Webster de Sousa Alves, de 40 anos, que também era vereador em São José de Caiana e policial civil. Paulo formava dupla com Diego. Eles cantavam em diversas cidades regionais. No retorno para Itaporanga, na noite desse domingo, depois de uma apresentação em Piancó, a dupla e mais dois músicos seguiam em um veículo Estrada, quando foram surpreendidos por um Golf que trafegava em sentido contrário e invadiu a contramão. Paulo era quem dirigia o Fiat Estrada e teve morte imediata. Seu corpo ficou preso dentro do veículo e foi preciso a intervenção dos bombeiros para a retirada da vítima das ferragens. Os demais ocupantes do carro tiveram ferimentos aparentemente leves, mas um deles, o sanfoneiro, sentiu dores toráxicas após o acidente e está passando por uma investigação clínica. Um dos músicos que estavam dentro do veículo disse que ouviu quando Paulo gritou Vamos bater e, em seguida, houve a colisão. O ocupante do carro que provocou o acidente teve morte imediata também. Com a batida, o Golf saiu da pista. Oficialmente, ele ainda não foi identificado, mas, segundo relatos de conhecidos, o homem se chama Ricardo e residuiu por muito tempo no sítio Pitombeira, município de Garaci, mas atualmente morava em Piancó. O acidente repercutiu em todo o estado. Paulo era casado e deixa um casal de filhos. Ele integrava o Grupo Tático Especial GTE da Delegacia Seccional de Itaporanga. Em 2020, foi eleito vereador pelo PSD em seu município, São José de Caiana, com 219 votos. No entanto, sua grande paixão era a música. Cantava e tocava desde a adolescência, inspirado e estimulado pelo pai, o celesteiro Paulo Alves. Conhecido popularmente em sua terra como TT, o artista deverá ser sepultado em São José de Caiana nesta terça-feira. A cidade foi tomada pelo luto e a região ficou profundamente comovida. Seu corpo e o da segunda vítima foram encaminhados para a necrópsia em Patos e depois entregues às famílias para o sepultamento. Foi o segundo acidente de grande repercussão regional em apenas dois dias. O primeiro foi em Boa Ventura e vitimou fatalmente um agente de trânsito que atuava em Itaporanga. O primeiro foi em Boa Ventura e vitimou fatalmente um agente de trânsito que atuava em Itaporanga. O primeiro foi em Boa Ventura e vitimou fatalmente um agente de trânsito que atuava em Itaporanga. O primeiro foi em Boa Ventura e vitimou fatalmente um agente de trânsito que atuava em Itaporanga. O primeiro foi em Boa Ventura e vitimou fatalmente um agente de trânsito que atuava em Itaporanga.